Akai depois de realizada a manutenção, teste de gravação, a fonte geradora vai ser multi CD Pioneer, 6 discos, vamos colocar a fita no ponto Engatando pause em Rec na gravação, vamos soltar a pausa, o carretel tem que estar travado Novamente soltando a pausa, ainda pulei no multi CD Quem esta reproduzindo é o Gradiente System 125 Usando os signos Realizei uma pausa Vamos rebobinar a fita Tá entrando aqui pelo auxiliar do Guasa Estou usando o Guasa para chave as entradas de áudio Vamos dar Play Soltando a pausa Música 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 É melhor do que reproduzindo o CD diretamente no aparelho, mas isso talvez ocorra porque parte do processamento interno do áudio dá mais ênfase em algumas frequências e dá uma definição melhor. Tem uma tecla de equalização que geralmente é usada para reproduzir fitas gravadas em alta rotação, mas dá uma ênfase maior nos agudos. Eu não mostrei o início do desmanche. Não iniciei da parte que eu comecei a desmontar. Está aqui as peças dele, parte de cima, parte lateral, parte de baixo. Aqui tem a tampa traseira com as indicações, entrada e saída, seletor de voltagem. Para fazer a manutenção é necessário retirar todas essas peças para poder chegar na mecânica. Vou fazer a troca do rolo pressor que eu já fiz. Esse aqui é o rolo que estava nele, aqui. A borracha é ressecada, dura. Esse aqui é o outro que eu tenho aqui na mesma situação, todos ruins. Esse é um rolo novo. Correias. Uma correia vai aqui, nesse sistema de contavoltas aqui. A outra vai do eixo do motor no volante. A bucha dele é original, mas ainda está boa. Aparentemente um aparelho bem conservado. Coloquei esse fio isolando aqui porque no manusear esses view meter ficam soltos para frente, pode arrebentar o fio atrás, pode arranhar, estragar. Se nos seus 40 anos não teve nenhum problema desse tipo, eu não quero ser responsável pelos primeiros danos da aparência do equipamento. Uma coisa que eu notei é que quando entra e sai do play ou corre fita para frente, corre fita para trás ou para frente. Esse bracinho que devia afastar a fita do cabeçote quando ele está fazendo um movimento de levar a fita para frente ou para trás, não está atuando. Vou dar uma olhada nisso. Agora, esse braço aqui que segura a fita fora da altura dos cabeçotes, voltou para o lugar. Coloquei na posição de play, ele foi para dentro deixando a fita encostar nos cabeçotes em ambos os cabeçotes. Gravação e o cabeçote tocar. Assim, ele volta a puxar a fita para fora. Quando ele está correndo a fita, para trás ou para frente, ele continua na posição, afastando a fita do cabeçote para evitar desgaste prematuro da cabeça. Ou um desgaste desnecessário da cabeça. Isso que a cabeça fica saindo o som mesmo quando ele está correndo. Dependendo de como se selecione os botões aqui, dá de ouvir o som em cima das cabeças e às vezes o cara não quer ser perturbado com o barulho da fita rodando de alta velocidade, se não contar o desgaste, que não é tão grande quando o aparelho que tem o cabeçote normal, de metal. Esse com o cabeçote de ferrite tem menos desgaste, mas não é por isso que o cara vai ficar deixando a fita correr lá em cima sem motivo. Mas então, por que que estava fazendo que o bracinho não estava recolhendo? bem, depois de olhar bastante a mecânica aqui e não entender o funcionamento, apesar de ver esse braço aqui que aciona o sistema, ver a mola que se puxa ele para cima quando está em descanso, tentar entender a mecânica não foi possível. Então partimos para o manual de serviço. E o manual de serviço não dá a posição exata da mola. A mola lá está presa junto com essa, nesse ponto aqui. Aqui ele dá num ponto fictício que não existe, sem contar que ele não mostra a vareta que faz acionamento. Ah, mas vai ver se o manual de serviço está errado. Não, errado não está. Ele mostra em outra posição. Aqui o sistema mecânico, mas não mostra por baixo da parte de cabeçote, onde é que o bracinho vai e como é que é feito o sistema. mas se aprofundar bastante no manual de serviço, nas regulagens, em outros tutoriais aí pela internet, pode ser que o cara descubra que quem faz a regulagem desse bracinho é esse parafuso, que por acaso afrouxou, correu para essa posição, e o bracinho voltou, voltou para trás da alavanca. Quando faz o movimento correto aqui, bota o parafuso na posição correta, o bracinho volta para o lugar. Com 40 anos pode dizer que afrouxou com a trepidação, mas também pode ser que alguém fez propositalmente isso para quando correr a fita ficar escutando e parar no ponto que ele estava procurando. É uma hipótese, né? Porque eu já vi acontecer isso. Porque esses gravadores eram colocados sem a bucha para gravar a programação das rádios. A Anatel, o governo, queria que a programação de todas as rádios fossem gravadas 24 horas. Então, com um gravador desse em baixa rotação, a fita durava bastante e tinha sempre um pobre coitado desse sofrendo ligado dia e noite gravando a programação. E às vezes os próprios locutores queriam achar um ponto da gravação. Aí era necessário estar ouvindo o que estava correndo, né? Mas é tudo exposição. O importante é que voltou a funcionar direito. A correr do contador até que não está tão laceada, tão larga, tão cansada, puída. Mas a do volante coube dentro da outra. A nova está aqui dentro. A velha está aqui fora. Aqui é onde muda a velocidade do Akai. Aqui ele fica mais lento. Aqui ele fica mais rápido. E aqui ao lado, nesse local, é um lugar para guardar uma bucha. O importante é que você não achar a bucha do seu Akai. Pode ser que esteja guardado aí. Na continuação da manutenção do Akai 4000 DX, ao fazer a manutenção da torre, uma vistoria na embreagem aqui. Lubrificação na bucha. A correia eu já tinha trocado, tirei, mas vou colocar de novo, né? A correia do contador é essa aqui. Aí como pode ver aqui, com o passar do tempo fica oxidado. Aí já aproveitei para dar um brilho nele. Ele pegou um brilho novamente. Outro problema é que eu me deparei nesse equipamento. Que um canal estava baixo. Existe nessa placa alguns componentes. Esse componente aqui, tem uma semelhança com o resistor. De acordo com o manual de serviço. É um jumper. Esse jumper, ou jumper, ele liga apenas um ponto ao outro, não tem resistência nenhuma. Confunde um pouco, porque é semelhante a um resistor. Pode ver que ele é liso, não tem essa protuberância dos lados. Ele não tem a marcação de cor, igual o resistor. Só tem uma faixa verde ali. E embaixo dele está escrito J1. Jumproom. E olha só. Ele quebra. Aqui está quebrado. Não faz mais contato de um lado com o outro. Aí acontece diversas coisas. Como falta de alimentação. Entre outros problemas. Por causa de um jumper quebrado. E tem vários na placa. Convém quem fazer a manutenção no aparelho desse. Revisar todo esse jumper. Para ver se não tem nenhum quebrado com o meu contato. Dentro da torre que puxa o carretel. Tem um sistema de embreagem. Com esse tipo de material aqui. Que parece uma camulsa. Colada nessa peça. Um comparativo do disco de embreagem do carro. Esse material aqui é responsável por fazer a embreagem funcionar. Um sistema de embreagem que é o freio. Quando termina de puxar a fita. Ele freia o carretel. Porque o carretel não desenrolar. Não ficar no embalo. E ficar jogando fita para fora. E outro é o que puxa. Que faz a força. Rebobinar. Esse é o material que vai. Ali dentro. Nesse caso. Colado aqui. É o primeiro sistema de embreagem. Que puxa a fita para encher o carretel. Nesse caso aqui. Não é o que puxa para dar play. É o que puxa para rebobinar a fita. O material estava gasto. Estava muito baixo. Não estava conseguindo fazer força suficiente. E eu vou substituí-lo. E o que eu achei parecido aqui. Que já vem com cola. É essa parte do velcro. Tem cola de um lado. Tem um material um pouco abrasivo do outro. Que não é camussa. Mas é muito parecido. Eu já cortei aqui. Ainda não tirei o papel para aparecer a cola. Vou colar aqui. E vou substituir o sistema de embreagem. Para ver se ele volta a ter força. Para puxar o carretel cheio. Quando o carretel tem bastante fita. Dessa forma aqui. Ele se torna mais pesado. E o sistema de embreagem precisa estar perfeito. Para puxar. Concluído o serviço de manutenção nas torres do Akai. Infelizmente a tentativa de colocar o velcro autocolante. No lugar do material que fazia o sistema de embreagem do rolo. Não foi bem sucedido. O material é nylon. Que usa no velcro. O nylon do velcro era muito escorregadio. Precisava de mais atrito. Então eu consegui de outra forma. Depois de vários testes. Achar um material que fosse semelhante ao sistema original. Usado nas torres do Akai. E eu tentei diversos materiais. Agora dá de verificar que quando manda correr para frente. Ele atende rápido. Mas aqui. É fácil. Porque o rolo está vazio. Ele tem mais força para puxar. Aqui. O carretel está cheio. Então. Ele precisa. Ainda mais força. Para carregar o carretel cheio. E iniciar. Sair da inércia. E começar a puxar. E agora está funcionando. Depois de eles saírem nessa. Começar a pegar o embalo. Fica muito mais rápido. Mas quando esse rolo fica carregado. Esse aqui. Ele tem que ter um freio. Para parar de rodar. Não ficar rodando infinitamente. E também por outro motivo. Se para no meio. Da função. E correr. Esse carretel trava. E esse. Se não tiver um freio. Para segurar um pouco. Pelo menos. Ele continua girando. E desenrola a fila que tem aqui. Quando está no meio da função. Com esse carretel. Não descarregado. Ainda. Com fita. E esse com pouco de fita. Essa fita pode desenrolar. Quando interrompida a função. Então ele tem um freio aqui. E quando eu boto para correr para o outro lado. Aí. O freio fica aqui. Aqui ele está tracionado. O sistema de puxar a fita. E aqui ele está freado. Então se deixar desregulado. O sistema de freio. Deixar ele muito pesado. Quando volta para correr. Atrapalha. Pesa mais. O sistema mecânico. E pode não conseguir sair da inércia. Esse foi um problema. Um dos problemas que eu enfrentei. Quando a pessoa. Trabalha. Como eu trabalhei. No departamento técnico de uma rádio. Por exemplo. Trabalhei. Na manutenção da Rádio Clube de Lages. E da Rádio Cacim BFM de Lages. Eu era o chefe técnico do setor. De manutenção. E entre as minhas. Obrigações. Como funcionário. Era fazer a manutenção desses gravadores. Que na época. Muitos anos atrás. Eram os principais. Responsáveis por rodar. Alguns tipos de comercial. Algum tipo de programação gravada. E também. Gravava no Akai. Depois cortava. Botava no cartucho. Para tocar nas cartucheiras. Então. Era um estúdio. De gravação. Dia e noite. Com vários Akais desses. Tinha. Quatro Akai. No estúdio. E tinha mais uns quatro na rádio. Estou escutando. Que eu não lembro direito. Faz muito tempo. Mas era bastante equipamentos. Inclusive. Um. O dia todo. Gravando a programação. Sem a bucha aqui. Na velocidade mais lenta. Três e meio. Três e três quartos. Quem está no dia a dia. Trabalhando com manutenção. Que nem eu trabalhava. Já está com a prática. E lembra. Do procedimento correto. Para fazer a manutenção. Porque. É o tipo da coisa. Que tem que consertar. Antigamente. As peças eram importadas. Deu uma. Uma. Mais para chegar. Mesmo sendo. Uma empresa de comunicação grande. Com várias rádios. Canais de TV. Mesmo assim. Não se podia gastar muito. Fazendo importação. Numa torre inteira. Podendo. Podendo. Consertar o equipamento. Na bancada. Na oficina. O departamento técnico. Da emissora. Ficava responsável. Por consertar. Em último caso. Importar uma torre inteira. Se tivesse com um desgaste. Muito acentuado. Mas não é o que nós fazíamos. Nós dava manutenção. Consertava. E voltava a funcionar. E ficava um bom tempo. Sem incomodar. Nesse caso aqui. Faz muitos anos. Eu me esqueci. Como se fazia. Exatamente. Mas. Eu tinha conhecimento. Que tinha como consertar. Então eu tentei. Primeiro. Com o velcro. O velcro. Não era abrasivo. O suficiente. Para segurar o sistema mecânico. Aí. Terminando com. Limpando o velcro. Tentei outro material. Tentei esse material. Que é um tipo de camulsa. Semelhante. A essa original. Mas que está desgastado. E não dá de saber. Realmente. Quanto é que era a espessura do material aqui. Para funcionar direito. Mas eu tenho a lembrança. Que era grosso. Não era fino assim. Tanto que não estava funcionando direito. Tentei. O velcro não deu. Tentei essa camulsa. Não deu. Passei para essa. Um pouco mais grossa. Novamente. Ficou com pouca força. Para carregar o carretel cheio. Então. Essa camulsa. Com a. Altura mais. Maior. Essa camulsa. Com a. Porosidade. Maior. Com mais atrito. Mais grossa. Foi a única que. Teu resultado. Depois de ajustar os freios corredamente. Para não ficar muito pesado. Nem para um lado. Nem para o outro. Ele conseguiu. Partir da inércia. E começar. Mesmo com o rolo cheio. A fazer o rebobinamento. Para um dos lados. Que era o que faltava. Para ficar perfeito. O sistema mecânico. Tracionar no play. Porque quando ele está no play. Também. Existe o freio aqui. Porque se ficar livre aqui. A tendência é a fita passar por baixo do rolo. Se puxar com força demais aqui. Ela passa por cima do rolo. Ela passa por cima do rolo. Fase final. Depois de diversos ajustes. Desmontagens e montagens. Alguns polimentos. Está saindo o Akai GX4000D. Devidamente revisado. Trocado os componentes que se desgastaram. Pronto para a nova jornada. Outra curiosidade do Akai. Para quem não conhece. As funções de equipamento. Aqui ele pode ser usado. Como câmera de eco. Analógico. Uma cabeça enquanto grava. A outra logo em seguida toca. Isso cria um delay. Então. Esse atraso pode ser manipulado. Os controles. Fazendo eco. Quando se fala. E reproduz a gravação ao mesmo tempo. O delay gera o eco. E pode ser controlado nos botões. Eu peguei para fazer a demonstração. Um microfone bem sem qualidade aqui. Mas vai ser possível. Usar o microfone. E mostrar a função do eco. Vamos ver se eu consigo falar no microfone. Controlar o equipamento. Aqui está direto. Um. Dois. Três. Quatro. Eu estou usando só uma entrada de canal. Agora. Eu vou soltar a pausa. Eu estou gravando. Esse é o som direto. E agora. Eu vou ligar. O retorno do equipamento. Olá. 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 Um. Dois. Três. Quatro. Esse é o efeito do eco. Do acai. O acai. GX413. Aqui nesse controle. de linha rec, eu retirei um pouco do eco, não totalmente, está no mínimo aqui, mas agora aumentando, aumentando, olá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, testando o eco do Akai, aqui é o controle de ganho, fechei o controle de ganho, acessou o microfone do smartphone, captando o áudio, agora vou aumentar o ganho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, olá, 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 ou, é isso aí, o teste do equipamento Akai, usando como gerador de eco, O que era muito comum antigamente, nas rádios AM principalmente, era o que tinha para fazer quando não existiam ainda as mesas equipadas, com época de transitorizado, analógico, ou então os mais justos que era com bola. Ok? Eu acho que é importante fazer parte da demonstração do equipamento, essa sensação deles. Vamos continuar horríveis aí, com outras curiosidades do Akai. No mundo do audioanalógico, o movimento irregular da fita, disco ou filme, causa flutuação de velocidade, que por sua vez causa flutuação de tom. Mudanças relativamente lentas no tom são chamadas de UAU. Mudanças mais rápidas são chamadas de vibração, ou flutter. UAU e vibração são medidos com um dispositivo de medição especial, o medidor de UAU e vibração. Este dispositivo mede os desvios de tom ou na velocidade do sinal de áudio, durante um determinado período de tempo, e exibe os valores. Gravações de referência são necessárias para a medição de UAU e vibração. Essas gravações de referência contêm um tom puro, com frequência de 3.150 ou 3.000 Hz. O dispositivo de medição determina os desvios do tom de referência e os avalia estatisticamente. Os desvios medidos são apresentados em percentagem e também podem ser apresentados como uma curva, para visualizar as flutuações ao longo do tempo. Um dispositivo para medir UAU e vibração é um dispositivo de medição complexo e atualmente especializado. O carretel de rolo da fita pela metade, para ver se a flutuação continuou com os mesmos níveis. O programa aqui está parado. Vou dar start. Agora ele está verificando a frequência de entrada do oscilador. O gerador de áudio está em 3.000 Hz. 3.001, né? Esse é o sinal de entrada. Vamos ver o sinal de saída. Agora monitorando a leitura do segundo cabeçote. Já em 0,4% ele fica acelando entre 0,2%. Em alguns artigos técnicos que eu li, 0,2% é um ótimo desempenho. Mas a perfeição seria o 0,1%, né? Comparado a essa flutuação aqui de 0,2%. O tape da Gradiente S125, que eu fiz no vídeo. Excelente, né? Com o gerador de áudio. Na frequência de 3 kHz, ou 3.000 Hz. Para medir a flutuação com esse software. É claro que não é o processo correto para executar. Corretamente eu deveria botar uma fita de testes padrão no aparelho. Ia reproduzir, colocar para tocar. E com o software, eu ia saber o índice de flutuação aqui. 0,1, 0,4, 1%, 4%. Muita ou pouca flutuação na reprodução das músicas. O que equivale a dizer que não está com a reprodução correta. Não está com a rotação muito correta. Ou tem algum problema mecânico que está fazendo oscilar. Mas como esse AK é um aparelho muito eficiente. Eu espero ter um resultado bom. Dessa medição. O link do software eu vou deixar na descrição do vídeo. Para quem quiser baixar esse programa e fazer suas experiências. Ele usa a entrada de áudio do computador. Tem um cabo ligado do computador. Na saída Alt do Tape Deck. E na Input está ligado o gerador de áudio do Lidia. E na Input está ligado o gerador de áudio do computador. E na Input.